Música Fala ai galera beleza Aqui quem fala é o Rian Black E sejam muito bem vindos a esse vídeo Bom galera eu estou trazendo mais um vídeo Aqui no canal de Sonic Generations Mods E hoje o mod é de uma firme pasta bem famosa Que é o Sonic.ez Que esse mod adiciona você jogando o Sonic.ez Bom vamos lá Deixa eu continuar Mas acho que você se dá até de uma noção Que estava tocando uma música aqui Deixa eu só ver aqui Para mostrar aqui para vocês Uma coisa bem diferente Que a gente já pode notar O menu aqui Que praticamente está tudo vermelho Aqui o nome Sonic Generations O ring está tudo sanguentado O Sonic está diferente Com aqueles olhos vermelhos Com tudo sangue nos olhos Que ficou bem da hora Bom vamos lá Continue E é ele é bem animação diferente Ó Uma coisa que dá para ver que está É realmente aqui mudou Eu estava até testando para ver se É claramente eu Dou uma testada para ver né Se claro o mod está pegando perfeitamente né Uma coisa que dá para notar Que é que o som daqui Eu acho que se eu pouco me engano É do menu lá do Sonic X normal mesmo Que fica Acho que você tem as opções De você selecionar Que é o O primeiro é o Tails Depois o Knuckles E depois o Eggman né Aqui em si o Sonic aqui Como a gente está vendo Ele está com o jeito diferente de ficar Que ficou bem da hora O design dele ó Do Sonic.tz Tem o Tails aqui ó Que está totalmente Igual do jogo O jogo pretinho Vamos ver o que ele fala aqui Você é muito lento É realmente é igual no jogo Quando ele morre O Sonic.tz Manda essa mensagem Quando Esse negócio aí Né Acho que ele manda Mais uma mensagem né E dá para ver que tem Dois tipos De luta aqui né Que tem o do Silver É o Silver.tz Acho que é Eu nunca vi um Silver.tz Mas tudo bem Tem o Shadow.tz E só o cenário Só o cenário Da Green Hill Zone né Aparentemente Eu não sei se o cara Pretende colocar mais cenários Mas em si ficou bem da hora A Hill pegando fogo O negócio aparecendo sangue Ficou da hora E uma coisa que eu notei Quando eu estava testando É a voz dele ó Presta bem atenção Ó aqui ó E também ele fica voando Ele fala alguma coisa Acho que não resista Mas em si ficou muito da hora Em ele aqui Tá Vamos jogar aqui Com ele aqui Vamos ver a Green Hill Zone Ah Só está se chamando aqui De Hill Ó Uma coisa que dá para notar Que a música está diferente Ó O cenário em si Está diferente também ó Caraca Que música da hora Tá Depois eu vou pesquisar Essa música aqui hein Ó Vamos ver A Green Hill Zone Está tudo pegando fogo Tá Vamos ver aqui Ó Tudo parecendo lava E aqui o tempo Os rings A vida E o boost Mudaram Mas em si Cara Está muito bem feito O design do Sonic Ficou principalmente Muito da hora Ó Ele fica até Me levantando a mão Aqui ó Igual o que ele faz no jogo Bem da hora Até a aura dele mudou Os inimigos parecem Estão os mesmos Mas a Hill está pegando fogo aqui Está aqui Uma coisa que eu quero saber Qual voz é essa velho Parece que é uma voz Distorcida Não sei se é a voz Do Sonic.tz no jogo Ou é Ou é alguma voz Que o cara selecionou Para ficar legal Mas ficou muito da hora Principalmente Essa música aqui Que caramba Ó Ó Mudou ali o texto Ali ó I am God Eu sou Deus Igual o que ele fala No jogo Igual o que ele fala no jogo Depois que você É Aí está pegando É depois que você Joga com os três O Knuckles Os Tails O Knuckles E o Eggman Aparece a letra Depois ele dá um Jubscare Ó Ficou da hora Principalmente Essa mão aqui Acho que ele persegue Assim no Tails Ai Nossa Tudo está sanguentado Uma coisa que dá para ver É que realmente Esse mod está muito bem feito Principalmente A escolha da música Vamos aqui O peixe é um Vamos ver Ó O peixe está diferente Ali ó Eu peguei mais vida Beleza Ah Espera aí Vamos ver se ele tem Um modo Super Sonic Ah Parece que não É Ele não tem um modo Super Sonic É E Só que aí Não dá para acessar lá também Se for tentar pegar Skill Não tem como Acho que ele não tem Nenhuma transformação Ok Vamos lá Mas o cenário ficou muito da hora Véio Essa temática totalmente diferente Ficou muito boa Eu quero muito saber qual voz é essa Eu não reconheço a voz Mas a voz está muito da hora Vai Cara O cenário ficou muito bem feito Na moral Vamos aqui Opa Eita Caraca O Tails está morto Ó Ah Isso aqui toca Quando dá game over Lá do Sonic.z Quando você termina os dois Tá Uma coisa que dá para ver É que a animação De vitória dele mudou Tem o corpo do Tails Aqui Que meu Deus Mas ficou Cara Ficou muito bem feito Muito bem feito mesmo É uma pena que não tem Outro cenário Isso aqui aparece O do Da Como é que é o nome O negócio Esqueceu o nome É Aparece aqui Mas não tem como você acessar Acho que não tem outro lugar Para acessar Aqui não tem como Que isso aqui Eu acho que é uma demo Então acho que Talvez no futuro O cara pretenda colocar Mas Que querendo ou não Acho que deve levar Bastante tempo O cara em si Ele mudou tudo Do cenário O Sonic Acho que até os locais Do personagem mudaram Que o Silver E o Sharon Não era aqui O Silver Era lá da Crisis City E do Sharon Era na Citiescape Mas em si Ficou muito Muito bom mesmo Deixa eu ver se ele tem Alguma variação De texto Sei lá É Parece que não Então Vamos primeiro Com o do Silver E depois do Sharon Beleza Vamos ver se muda O que muda Tá Eu Eu tô indo pra frente Mas não tá indo Pera aí Ué Não tá indo Não Pera aí Não tá indo Eles Ah O Sharon Tá indo Tá Então Vamos primeiro Com ele Tá Ele tá dando Risada Só isso Tá Sharon.ez Tá Então Vamos lá Vamos ver se muda Alguma coisa Ó O texto mudou E a música Também Essa música Aqui É do É do Sonic And Ventures 2 Lá do Quando eles lutam Contra um tipo De lagarto Mas cara Ficou muito Daora Gosto também Dessa música Tá O texto mudou Vamos lá Eu vou deixar ele pegar Primeiro Pra ver o que acontece Como é a animação dele E como é Se ele tem uma Música tocando diferente Tá Eu vou deixar ele passar Vai Essa música Daora Vendo Ó Mudou ali Antes que eu me lembre Do Sharon Era amarelo Ah Ele pegou Ah Ele tem uma voz Diferente Beleza Agora A gente tem que pegar Agora Vamos lá Cadê Aê Peguei A música Não mudou E a animação Também não Só Desse Mudou Ali Ok Caraca Tocou 85 De vida Agora Que eu fui olhar Meu Deus Tá Ó As rojas Mudaram de cor Pra vermelho Que acho Que antes Era rosa Ou rosa Ou azul Eita Vai aqui Vem aqui Não conheço Essa voz Não sei se é a voz Dele Distorcida Ou sei lá Mas Mas não conheço Essa voz Olha Tá dando Até sorriso ali É O som De novo Vamos ver Se ele tem Uma animação Diferente É Não É Ele tem A mesma animação Mas Ficou muito Da hora Tá Vamos ver Se agora Dá pra jogar Com o Silver Ó Eu tô tentando Ir aqui pra frente Não tá indo Só com o Shadow Vai É Não tem como Ó Eu tô tentando Ir aqui com o Silver Mas Ó Não tô Não tá conseguindo ir E olha que eu tô Apertando o botão Certo Quando eu vou No Shadow Vai Agora com o Silver Não Não sei porquê Tô tentando apertar Qualquer tipo de botão Aqui Não vai Aqui ó É Não vai É Então realmente Acho que isso aqui Não tá funcionando Bom Então É isso Bom Em si do mod Ele ficou muito bem feito Só fiquei curioso Pra saber Como é que é o Silver Em questão Os cenários Ficou daora As músicas Em si que mudaram Ficou daora O design Dos personagens Do .ez Ficou bem daora O Tails Aqui tá daora Bem macabro O Shadow Também Eu nunca vi um Shadow E um Silver .ez Mas tudo bem Mas ficou muito daora Eu espero que no futuro O cara consiga adicionar Mais cenários Pra gente poder jogar Com esse Sonic Que eu achei muito daora A animação dele Que ele fica voando Aqui ó Parece um Realmente um deus Como ele fala Até principalmente É A mão dele correndo Que eu achei daora Que é igual Quando ele tá atrás Do Tails Ficou muito daora Bom Galera Eu ia fazer uma pergunta Aqui pra vocês Eu tô pensando Em talvez Trazer em alguns Outros jogos Pro canal Tava pensando Talvez entre Sonic Mania Ou Devil May Cry 5 Eu tô Em dúvida Em qual tipo de jogo Trazer no canal Se você tiver Alguma ideia Escreva aí Nos comentários Beleza Bom Então Eu vou terminar O vídeo por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Inscreva-se no canal Clique no sininho Pra ficar atento Aos vídeos no canal Beleza Bom Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau